Tenho tantas coisas pra dizer Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar Pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas salve Deus Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu A dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar É, hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me levar Angústia me feriu É, a dor mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Tentou roubar tua canção E sufocar a adoração E sufocar a adoração Que é só pra ti E mais ninguém Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar 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 Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Eu levanto minhas mãos e choro Eu levanto minhas mãos e adoro Não tenho vergonha de chorar São lágrimas de adoração São lágrimas de perdão São lágrimas que tocam o Pai São lágrimas não são de dor São lágrimas de amor Eu só queria levantar As minhas mãos e te adorar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar Deixar a lágrima rolar